Museus e entidades culturais de todo o país que queiram oferecer atividades durante a Semana de Museus 2015 podem se inscrever até o dia 22 de fevereiro. As atividades comemoram o Dia Internacional dos Museus e acontecem em maio. O tema desse ano é Museus para uma Sociedade Sustentável. Inscrições no endereço museus.gov.br